De tanto olhar Só pro meu mundo O mundo se tornou menor Mas vendo o seu em um segundo O meu ficou maior E eu sei Posso ficar Imerso nesse olhar Pra encontrar mais luz pro dia E mais motivos pra querer Com meu sorriso melodia Criar coragem pra dizer Vem pra ficar Venha pra ficar De tanto mirar Meu mundo Meu mundo se tornou pequeno Mas vendo o seu em um segundo Se fez grande Um dia Tornou menor Mas vendo o seu em um segundo Ele ficou maior E que hago eu Busco o teu amor E que hai de ti, luna Tu és minha fortuna Tu és minha fortuna Tu és minha fortuna E que hago eu Busco o teu amor 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 Obrigado.